Agora, uma baladinha pra terminar, tudo passa, tudo passará, com a participação muito especial de Janet Félix. Obrigado. Quem vai filmar aí? Filma aí, Janet. Alguém filma? Filma aí. Eu vou correndo aqui. Eu gritei, meu amor, por um dia, depois de perder, te perder. Eu quero conhecer, meu amor,보 enivo, existir. Também, estou na lia, eu o senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL